Quem aí gosta de ir à feira de animais? Mas a câmera do balanço foi conhecer uma outra feira. É a feira de venda clandestina de animais que não podem ser vendidos. Comércio ilegal em São Paulo. Chegamos a movimentar da rua São Gonçalo do Rio das Pedras, extremo leste da capital paulista. Não demora muito e a ilegalidade começa a dar as caras. A tartaruga tigre d'água é um réptil que pertence à fauna brasileira. Não pode ser vendida sem uma autorização do Ibama. Pagamos um lagarto no ombro da vendedora. Olha essa imagem. Controle e a fiscalização de animais silvestres são feitos pelo Ibama e pela Polícia Militar Ambiental. Quem vende comete crime. Quem compra também. A pena é de detenção de seis meses a um ano, além de multa. O comércio ilegal de animais é o terceiro maior do mundo, perdendo apenas para o tráfico de armas e drogas. Apenas eu atirem mais com umgramou... Por que os ingredientes são feitos? Algumワersãoali Apenas eu atirem antes da pesquista.